No parque nosso que não é perseguida, com os sentidos, mas está presente. Inteligência divina do outro lado do céu. Então as simplicidades nos levam a transformações e a expansão da consciência do mundo. Qual a implicação disso para nós? Ter uma orientação muito mais sábia, uma ação ao seu caminho, às suas escolhas, às percepções da vida, levando ao ser humano a perceber a realidade e a perspectiva muito mais alta. Aumento mais sábia, aumento mais sábia, aumento mais sábia. 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 Aumento mais sábia, aumento mais sábia.